Então, a partir dessa semana nós estaremos escolhendo uma pergunta por semana para estar respondendo aqui no site, feita pela Intranal. Então é só você acessar o www.classicskateboard.com E aí é só ir em contato e mandar e-mail para a gente, sugestões, o que vocês quiserem, manda aí, a gente vai estar escolhendo um por semana. E a pergunta que a gente escolheu para essa semana foi feita pelo Fábio Sato, mais conhecido como Chino. E a pergunta é, queria fazer uma pergunta para a Clássica e saber se vocês estão a procurar de mais atletas para fazer parte da equipe E também gostaria de saber os planos para 2009. E também gostaria de saber se vai ter algum ator. Bom, Chino, no momento a gente quer só andar de skate, se divertir. E os planos vai ser a gente continuar filmando, evoluindo, andar de skate, dando risada. E os planos para essa turma que a gente está querendo fazer vai ser realizada assim, se Deus quiser, e nós estaremos indo para a Argentina. E pode ter certeza que nós vamos estar postando no site todas as informações da viagem, da foto, dos vídeos. Então, é só entrar e acessar o site que vocês vão ver. É isso aí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.